Bom, boa noite a todos. Vou apresentar sobre o produto Elastix, que é um excelente PBX-IP de código livre. Ele tem feito muito sucesso no mercado, tem muita gente aqui no Brasil já utilizando. Bom, meu nome é Alberto Satoran, eu fiz engenharia de eletrônica e telecomunicações, trabalhei em 11 anos de operadora de telecomunicações e fiz certificação CCNA, CCNP da Cisco e trabalhei em três áreas bem distintas, a parte de telefonia, a parte de informática e a parte de comunicação de dados na operadora. Então isso foi muito bom para eu começar a trabalhar com esse mercado de VoIP, de Asterisk e de Elastix. Para mim foi muito mais fácil porque eu já conheci um pouquinho de cada área. E depois eu saí da operadora e montamos uma empresa chamada Inovos, em Volta Redonda, que já faz quase dez anos trabalhamos com o mercado de VoIP, de Asterisk e mais recentemente em Elastix. Em 2009 nós fizemos uma parceria com o pessoal do Elastix, estamos representando eles aqui no mercado brasileiro. E eu fiz certificação do Elastix em Barcelona. Eu estava ministrando o curso em Portugal, aí como Portugal e Espanha do lado, eu fui até Barcelona fazer a certificação do Elastix. Então o objetivo dessa palestra é conhecer a distribuição em Elastix, ter uma visão geral, a instalação e configuração. Quem já fez a instalação desse produto é coisa bem simples, é uma distribuição, já tem Linux praticamente, você só põe o CD e dá um boot a partir desse CD, responde umas dez perguntas mais ou menos, e instala o produto. Então é muito mais simples do que você instalar um Linux, pegar o Asterisk, compilar, depois pegar um monte de bibliotecas, tá? Então facilita muito e por isso que tem feito muito sucesso. Depois a gente vai ver quais são os recursos disponíveis, né? Quais são as suas funcionalidades. Praticamente o Elastix, tudo que uma central telefônica faz, ele consegue fazer também e totalmente gratuito. E além do Elastix, ele tem outros produtos que você pode integrar no sistema. Tem a parte de CRM, o Vtarget, tem a parte do tarifação, que é a 2 Billing, tem vários outros produtos que você pode integrar no sistema e ele se torna um servidor de comunicações unificadas para a tua empresa. Depois falar um pouquinho de certificação e o futuro do Elastix. Bom, essa é a agenda, né? A parte de a gente dar uma introdução, né? Falar sobre o produto aqui, o que é Elastix, né? Quais são os produtos que fazem parte do Elastix. Instalação e configuração do Elastix. Só mostrar algumas telas aí para vocês terem uma noção como é que é o Elastix. Depois vem a parte de configuração do FreePBX, né? Porque o Elastix, ele usa um produto open source chamado FreePBX também, tá? E através disso que ele configura toda a parte do Asterisk. Vou mostrar alguns outros recursos do Elastix. São outros produtos que você pode integrar no sistema, tá? Tipo o OpenFire e a parte de fax. Tem um produto que gerencia toda a parte do fax da tua empresa. Tem o Vtarget também, a parte CRM. Tem vários produtos que você pode entregar no sistema. E no final, a gente vai falar um pouquinho sobre a certificação e as versões novas que estão surgindo lá do Elastix, tá? Então, vamos ver o primeiro item, que é sobre introdução. Então, só falar um pouquinho sobre o VoIP, né? Porque o Elastix, é um PBX IP, ele usa o VoIP como protocolo de comunicações, né? Então, o VoIP, ele surgiu em 95, já faz um bom tempo que foi desenvolvido o VoIP, mas naquela época não tinha tecnologia, no caso, a comunicação de dados e o processamento para poder funcionar bem o VoIP nas redes. Hoje, como nós temos links de banda larga, o VoIP tem funcionado muito bem já, tá? Em 97, tiveram algumas feiras de congresso VON, que são feiras gigantescas, né? Meu sócio chegou a participar um de Boston, que é mais ou menos o EMB, só voltado ao mercado de VoIP. Isso difundiu muito o VoIP no mercado mundial, tá? Em 98, foram desenvolvimentos de gateways, né? Então, no princípio, o VoIP era só comunicação entre computadores. Quando eles desenvolveram o gateways, aí você consegue rotear uma ligação telefônica para qualquer telefone do mundo inteiro, tá? Então, esses gateways são os pontos de presença que estão em diversas cidades, espalhados no mundo inteiro. Então, pode ter esses gateways em São Paulo, Rio, em várias outras cidades. Quando você vai fazer uma ligação VoIP, ele trafega tudo pela internet, cai nesse gateway, e esse gateway faz a comutação com a telefonia fixa ou celular. Então, é por isso que você paga muito mais barato em qualquer ligação VoIP, tá? Então, quanto maior a distância, mais a economia numa ligação VoIP. Porque VoIP não tem questão de distância, né? Você só paga pelo destino, você não paga pela origem, tá? Então, se você estiver em São Paulo, quer ligar via VoIP para São Paulo, você vai pagar o mesmo preço que se você estiver no Japão, quer ligar para São Paulo. Porque ele é trafegado tudo pela internet, tá? Em 2000, o Mark Spencer, ele desenvolveu o PBX IP, tá? Então, desde 2000 que surgiu o Asterisk, na verdade, final de 99, né? Então, ele não teve muito... No início, ele era uma empresa de suporte a nível de rede baseada em Linux, né? Só que ele foi comprar uma central telefônica, viu que custava muito caro. Então, o que ele resolveu fazer? Desenvolver um software para tentar resolver o problema dele, porque ele não tinha dinheiro para comprar uma central telefônica com URA, gerenciamento de fila e vários outros serviços. Foi assim que surgiu o Asterisk, tá? Foi uma necessidade, ele viu que tinha desenvolvido um produto muito bom, jogou para a comunidade e o pessoal foi contribuindo com o código dentro desse produto. E hoje é o projeto mais avançado nesse sentido na área de PBX IP, tá? Em 2003, os dois inventaram o tal do Skype, que muita gente, às vezes, fala assim, VoIP, muita gente lembra do Skype, né? Então, é um produto que cresceu muito, né? eBay tinha comprado e, recentemente, a Microsoft comprou por 8 bilhões de dólares, né? Então, em 2006, que o pessoal do Elastix começou... liberou os relatórios. Então, o que aconteceu naquela época? O pessoal desenvolvia em Asterisk, tudo em código de Asterisk, que é uma linguagem de programação em Asterisk. Só que é muito complicado, é complexo você desenvolver um monte de rotinas nisso. É só para especialista mesmo que conhece o código. Então, no início, o pessoal sentia a necessidade de ter relatórios. Porque o gerente queria ver todas as ligações efetuadas. O Asterisk, ele grava dentro de um arquivo TXT, em formato banco de dados. Só que você não consegue tirar relatórios. Então, a primeira coisa que o pessoal teve, a ideia, gerar relatórios baseados que, no caso, pegava esses arquivos, jogava no banco de dados, normalmente mais que L, e gerava um relatório em HTML, PHP, para poder mostrar para os gerentes. Assim que começou o Elastix. Então, a nível de distribuição, a primeira distribuição que fez sucesso no mercado, chamava-se Asterisk at Home. Essa tela inicial, era bem simples, mas foi a primeira ideia que se teve de fazer uma distribuição, para facilitar a instalação do Asterisk. E a partir disso, que todo mundo teve a mesma ideia, começaram a fazer telas cada vez mais bonitas, com mais recursos. Então, essa eu coloquei aqui, porque foi a primeira tela, a distribuição que surgiu. Inclusive, naquela época, eles chegaram à conclusão que o pessoal fazia mais download desse produto aqui, Asterisk at Home, do que o próprio Asterisk, para ser compilado no site lá do Asterisk.org. Porque era muito mais fácil você fazer a instalação. E depois, começou a surgir várias outras distribuições. DiscoX, DiscoOS, no caso, o primeiro lá, que é a Intelbras, era um projeto da Intelbras, que eles começaram a desenvolver. Mute é um PBX IP que a DigiVoice desenvolveu, também. Asterisk é uma distribuição do pessoal da Digion, a empresa que detém os direitos lá do Asterisk. Trixbox também era uma outra versão que a Fonality comprou, mas, recentemente, eles chegaram a desativar, porque eles têm uma versão Pro, que é uma versão paga. Então, a versão da comunidade, eles acabaram desativando esse projeto. Porque a intenção deles é que todo mundo pague a versão paga. E nesse mercado surgiu o Elastix. Então, o Trixbox era uma versão que fazia muito sucesso no mercado, isso há 4, 5 anos atrás. Só que, como eles tinham uma versão paga, o que aconteceu? Eles deixaram de desenvolver muito a versão da comunidade. E foi nesse mercado que o Elastix cresceu. Pelo menos, todo ano, sempre eles lançam versões novas, com mais recursos, e cada vez eles têm aperfeiçoado isso. Então, por causa disso, ele tem dominado bastante o mercado. Então, vamos ver o que realmente é o Elastix. É uma distribuição de servidor de comunicações unificadas. Então, ele faz toda a parte de telefonia, ele pode ser uma central de fax, tem um produto que faz mensagem instantânea, tem um servidor de e-mail, tem produtos que fazem colaboração também, no caso do VTAG. Então, na verdade, é um produto que é voltado para comunicações unificadas. Apesar que é grande o pessoal, a maioria, utilizam a parte de telefonia, a parte do asterisco. Então, ele é GPL2, pode-se copiar, distribuir e modificar livremente. Então, todo produto está na internet, você vai lá no elastix.org, baixa o arquivo ISO, grava num CD, e praticamente se faz a instalação a partir disso. Então, o sistema operacional Linux, é baseado tudo no CentOS. Aí tem o produto Asterisk, o FreePBX, que é onde faz a gerenciamento gráfico do Asterisk. Healafax é um produto que é voltado para fazer gerenciamento de fax. Então, através desse produto, você pode mandar um e-mail com arquivo anexado, ele chega nesse produto Healafax, ele faz a conversão e diz que, no caso, para o usuário final. E se você receber um fax, ele faz o processo inverso também. Ele converte o fax no e-mail, e chega para você como sendo um e-mail. Então, ele vira um servidor de e-mail, de fax. Postfix, é um produto voltado para e-mail. Openfire é o produto que faz a parte de mensagens instantâneas. E além de vários outros módulos de código aberto. Então, em fevereiro de 2011, teve mais de 1.100.000 downloads já do produto. Então, hoje é o produto mais utilizado no mundo inteiro. Aqui, alguns detalhes do projeto. Com fórum de mais de 30.000 inscritos. Tem lista de discussão em inglês, espanhol, francês, português. Ali está o endereço da lista de discussão em português. Canais de chat também. E esse gráfico mostra a utilização do Elastix no mundo inteiro. Então, não só no Brasil, Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro está se utilizando o Elastix. E eles são, o pessoal, quem desenvolveu, eles são do Equador, do Quito, no caso. O Palo Santo é uma empresa lá do Equador. Esse é o site do Elastix Brasil, né? Que a nossa empresa mantém da comunidade do Elastix aqui no Brasil. Então, à medida do que vem acontecendo, versões novas, dicas, documentação, nós temos colocado, atualizado o site. Então, aqui é o, o que é o Elastix em si? Então, tem o servidor de e-mail. Então, ele usa o serviço do Postfix para poder fazer o serviço de e-mail. Se você quiser gerenciar todos os e-mails da empresa, você pode criar um domínio, criar todas as contas neles, tá? Ou você pode utilizar ele redirecionando para o teu servidor de e-mail mesmo, né? Então, para que ele usa o servidor de e-mail? Vamos supor que você pode configurar um ramal e configurar o correio de voz. Quando você configura o correio de voz, você pode programar. Toda vez que alguém deixar um recado, você pode programar para ele enviar um e-mail automaticamente para você com uma mensagem anexada no e-mail. Então, ele já, isso é integrado. Então, ele usa esse servidor de correio justamente para enviar esse e-mail para você. Então, se alguém ligar para você e por acaso você não se encontra, ele vai reencaminhar um e-mail para você. Se você está viajando, você já pega o recado direto lá no teu e-mail. Então, tem essas facilidades, tá? Mensagem instantânea, né? O produto é Open Fire. Então, ele faz toda a parte de comunicação de mensagem instantânea do produto. Servidor de fax, né? Então, é o Hila fax, que eu cheguei a já comentar, que ele faz a conversão do fax como um e-mail. E o próprio fax é um arquivo anexado, tá? E o inverso, ele faz a mesma coisa. Você pode gerar um documento e na hora de imprimir, você seleciona a opção lá do fax, ele reencaminha para o destino também. Voz sobre IP, né? Então, quem faz toda a parte do voz sobre IP é o produto Asterisk em si. Então, tem um gerenciamento gráfico, né? Através do Flip BX, que você faz toda a configuração do voz sobre IP. E a parte de videoconferência, se você quiser utilizar também, que o Asterisk também aceita videoconferência também. E toda essa integração é o que se faz da mensagem unificada. Então, essa é a ideia do produto do Elastix, você ter um único software que gerencia toda a parte de comunicações dentro da tua empresa, tá? Esse é o nível de estrutura do Elastix, né? Que tem a parte de baixo, que tem a parte de hardware. Você pode fazer virtualização, alta disponibilidade, né? Depois tem a parte de camada de leia. A telefonia, fax, e-mail, mensagem instantânea. A parte de produtividade, a parte de CRM. Esse Caling Card, que é a parte da tarifação, né? Então, ele tem um produto também que chama-se A2 Billing. Que ele faz, se você quiser, você pode fazer toda a parte de tarifação de todas as ligações. Você pode colocar saldo por área. Você pode colocar limite. Tem todo o controle de tarifação dentro da empresa, você pode controlar. E a parte de soft complementares tem, no caso, tem um software de provisionamento. O que é esse software? Vamos supor que se você tem telefones B, atas compatíveis, no caso o Grand Stream, LinkSys, você pode remotamente configurar o ramal. Você só seleciona pelo Mac Address, ele descobre que é tal equipamento, você diz, eu quero que configure ramal 1000 para que ele terminasse o equipamento. Aí ele vai lá, configura. Ou se você quiser fazer alteração. Então, ele tem um módulo, diz que eles desenvolveram. Parte de HCP, parte de redes, tudo, atualização. E tem módulos de terceiros que outras empresas podem até desenvolver. Tipo o Call Center. Quem desenvolveu o módulo de Call Center, um dos módulos de Call Center foi o próprio pessoal da Elastix também. Então, se você pode simplesmente baixar e instalar, e aí você pode adaptar esse produto para um Call Center também. Outras empresas podem desenvolver outros módulos também. Depois eu vou falar sobre a DD11. Então, vamos ver um pouquinho de instalação e configuração do Elastix. Então, essa é a tela inicial do Elastix. Que quando você grava o CD, com o arquivo ISO, e dá o boot pelo CD, ou quando você faz numa tela de uma máquina virtual, ele vai cair nessa tela principal. Aí você simplesmente digita Enter, e ele começa a fazer a instalação. Basicamente, ele vai fazer algumas perguntas, que é você colocar qual que é a senha do root, qual que é o time zone que você está trabalhando, o tipo de teclado, e senhas do MySQL e senhas de acesso. Então, são poucas perguntas. Simplesmente, você só digita basicamente as senhas, e o produto está instalado. Se você fosse instalar todos esses produtos que vêm dentro integrado, dentro do Elastix, no braço, um a um, você ia gastar, acho que, quase uma semana inteira para o pessoal que tem um bom conhecimento. Então, é um produto que facilita muito, e simplesmente, em uma média de uns 10 a 15 minutos, se instala o CD, em qualquer máquina. Então, facilita muito. Essa é a tela inicial do produto. Se digita de minha senha, que você cadastrou na hora da instalação, aí ele vai mostrar a tela principal. Então, essa é a tela principal. Então, eles já fizeram vários produtos, tudo integrado. tem ali, para você olhar, monitoramento do recurso da CPU, memória, quais são os serviços que estão ativos, tem alguns gráficos, né? Tem, então, dá para você configurar a parte de rede, placa de rede, serviço DHCP. Tem vários menus ali que, a parte de suporte, a parte de agenda, depois tem um do e-mail, de fax, do PBX, mensagem instantânea, e relatórios. Então, praticamente, na verdade, o Elastix, é uma junção de diversos produtos, mas só que ele é integrado, numa única interface. Então, quem está utilizando, o pessoal imagina que é um produto só, mas, na verdade, ele está chamando vários produtos externos, tá? Então, tem a parte do e-mail, que, no caso, é o postfix, quem está fazendo. Então, você pode cadastrar o domínio, você pode cadastrar as contas, tá? Na parte do PBX, que é o Free PBX, quem gerencia. Então, tem vários módulos ali, tudo integrado, né? Existe um módulo interessante, que eu acho que é a parte de configuração de hardware. Então, facilita muito, para quem não tem muita experiência de configuração de hardware, você pode pegar esses hardwares compatíveis com ele, um hardware, uma placa, uma support da Dijon, aí tem um módulo lá, que você simplesmente pede para detectar o módulo, ele já faz a configuração automática para você, do driver, tudo, e a configuração padrão. Então, isso facilita muito, para quem não tem tanta experiência com Linux, né? Tá? Então, você precisa desse hardware, para quê? Como ele é um PBX IP, então, ele praticamente trafega tudo na rede TCP IP. Então, se você quiser fazer integração com a telefonia tradicional, aí você pode comprar um hardware, uma placa de uma porta FXS, FXO, ou placa de uma porta E1. Não sei se vocês conhecem, mas uma placa E1, é uma tecnologia aqui, que no caso do Brasil, é um link de 2 MB, que dentro desse link, ele trafega até 30 ligações simultâneas. Então, se você precisa um volume grande de ligações dentro da tua empresa, se instala a placa de E1, e aí o Elastix configura com a rede de telefonia, através de 30 canais simultâneos, tá? Tanto receber como originar. E existe placa com 2 E1, 4 E1, 8 E1 também. Então, você consegue até um grande volume de ligações, tá? num único servidor. Então, tem um módulo aqui de configuração de hardware, justamente isso. Ele faz a configuração básica, então você só personaliza algumas coisas, caso você precisar. Isso facilita muito, né? Bom, a parte de configuração do Freepbex, né? Porque o Freepbex é um produto open source também, é freepbex.org, né? O site. Mas o Elastix usa esse produto para fazer toda a parte de configuração do Asterisk. Então, ele configura toda a parte do Asterisk, integrado na distribuição do Elastix, e gera toda a configuração do Asterisk. Então, é uma interface gráfica, que através dessas interfaces, gera o código que o Asterisk interpreta, tá? Ele grava tudo isso no banco de dados MySQL, e depois tem uma opção lá de aplicar, quando ele faz isso, ele gera os arquivos de configuração. Tá? Então, isso faz com que você não precisa conhecer muito da parte do Asterisk, facilita muito. Então, essa é a estrutura do Freepbex, né? Tem os modos, o core, aí grava tudo no banco de dados MySQL, e quando você aplica, ele gera todos os arquivos de configuração, que são os arquivos .conf, né? Os tradicionais lá no Linux, e dá um reload lá para o Asterisk. A partir disso, está configurado, tá? E é um sistema bem interessante, que se você quiser customizar algumas configurações, ele tem alguns arquivos, aqui nessa slide mostra, só explicar um pouquinho aqui, o extension.conf é um arquivo de programação lá do Asterisk, que praticamente ele faz 90% de tudo que a central executa. Você controla permissões, controla fluxo de ligações, de entrada, de saída, como é que faz para acessar a URA, ou seja, é o cérebro do Asterisk. Aí eles fizeram uma opção lá do arquivo, extension or additional. Ou seja, esse arquivo que está com a extensão additional, é gerado tudo pela interface gráfica. Então, na prática, o que acontece? Você não pode alterar um arquivo desse, porque ele vem tudo do banco de dados, cada vez que você pede para colocar, ele gera novamente por cima desse arquivo. Então, você não pode mexer. Mas daí eles criaram um extension custom, que é para você fazer as customizações. Então, caso você queira, se você não gostou que alguma rotina que a interface gráfica não faz, você cria algo diferente. Você mexe nesse arquivo custom e pode programar manualmente lá, se você conhece o código do Asterisk, então tem como fazer essa integração. Então, você não fica totalmente dependente da interface gráfica. E isso que é muito interessante. Então, tem muita coisa aí que... Por exemplo, uma função que o Elastix, ou o FreePBX, não faz direto, uma função chefe secretária. Não sei se vocês conhecem essa função. Existem alguns ramais, vamos supor, da diretoria ou do presidente, que nenhum funcionário, às vezes, não pode ligar diretamente. Quando você configura um ramal no Elastix, ele é programado para todos os ramais, falam com todos, tem permissão de falar com todos os ramais. Ou seja, essa exceção de alguns ramais não poder... você não ter permissão para ligar, aí você vem aqui nesse custom, por praticamente umas 5, 10 linhas de programação, você consegue resolver isso. fazendo com que quem diz que vamos supor no ramal 1000, que é do diretor, toque no 1000 e 100, que é da secretária. Então, você faz um desvio isso. Então, com pouquíssimos códigos, você consegue implementar esses tipos de recursos. Então, cip.conf também tem a mesma estrutura. Cip é, no caso, para quem está usando o protocolo Cip, criar ramal Cip, ou fazer a interligação com o provedor VoIP Cip. Então, eles têm essa estrutura do additional, que é feito para a interface gráfica, e custom, que é gerado, no caso, para você fazer as suas customizações. Isso aqui é uma tela que eu coloquei só para exemplificar. Então, é tudo no modo gráfico, para criar uma extensão, que no caso é ramal, nós conhecemos como ramal. Então, você pode colocar um nome, um monte de outros parâmetros, a senha, tem todos os parâmetros do ramal. Na verdade, essa interface gráfica, ele é um pouco voltado para quem conhece um pouco da Asterisk. Quando eles desenvolveram essa interface, eles imaginaram, vamos fazer uma interface para configurar o Asterisk no modo gráfico. Eles não pensaram em uma interface para configurar uma central telefônica. Então, tem certos parâmetros, às vezes, tem que conhecer um pouco o conceito de Asterisk, de VoIP, para poder configurar também. Mas, é muito mais simples configurar tudo no modo gráfico. Você pode jogar todos os parâmetros do ramal. Aqui, você pode criar rota de entrada, rota de saída. Então, você pode até dizer, criar uma rota de entrada, vamos supor, se a esposa do diretor ligar, não precisa cair na URA da empresa, já cai direto no ramal do diretor. Então, você pode criar esse tipo de rotas, várias rotas, nesse sentido. E rota de saída. Roda de saída, eu coloquei um exemplo aí, não sei se dá para ver bem, mas, ali foi colocado ligação DDD fixo. Então, eu posso criar uma rota para todas as ligações DDD fixo, eu quero que saia para um provedor VoIP, vamos supor, VONO. Aí, todas as ligações DDD celulares, eu quero que saia para uma interface celular, que tem um chip da TIM ali. Então, eu posso criar todas essas rotas de menor custo. E, no caso ali, se eu quisesse, vamos supor, usar a saída do 1 e 1, e vamos supor que você fez um acordo com a empresa Embratel para fazer roteamento, ligação DDD, que é o código 21 da operadora. Então, no próprio interface gráfica, se a pessoa discar 0 operadora, DDD e o número, o próprio sistema, ele pode até substituir, vamos supor que a pessoa discou 0,41, DDD e o número, 41 o código da TIM. O próprio sistema, na interface gráfica, ele corta a operadora e substitui por 0,21. Então, que na verdade, aquele primeiro 0,21 que está mostrando ali, aquilo lá vai ser adicionado, e o que está do lado, onde tem um 0,0,X,X, é o que vai ser cortado na hora de enviar para a operadora. Então, eles têm essas facilidades. Mesmo que o usuário digitou a operadora errada, você pode mandar para a operadora correta. Então, você consegue fazer várias rotas nesse sentido, facilmente, e pode utilizar as menores tarifas de cada operadora. Condição em função de data e hora. Então, você pode criar ali times group, identificando, vamos supor, nesse caso, eu coloquei ali horário comercial. Você podia cadastrar feriado, cadastrar vários outros itens. Aí tem o tal do time congestion, que você simplesmente pega aquele time group, horário comercial, aí ali ele diz, se por acaso coincidir aquele horário, nesse caso aí foi colocado, cai no IVR. IVR é a URA, da empresa. se não cai no correio de voz. Então, você pode colocar um monte de condições, testar, vamos supor, se é feriado. Se for feriado, você pode programar para lá. Toca uma mensagem explicando o que é feriado na empresa, e você pode redirecionar para um celular de plantão, algo do tipo. Então, tudo graficamente, você pode alterar isso. Eu coloquei só alguns slides ali, mas praticamente tudo que você puder controlar em uma central telefônica, tem como você controlar pela interface gráfica. Você pode fazer um gerenciamento de fila, URA, Follow Me, que é o SIGAMI, a parte de grupos, tem um monte de outra, função callback, diesel, então tem muita coisa que você pode configurar totalmente pela interface gráfica. Aqui é a parte de sala de conferência. Então, ele tem um modo de conferência que ele permite várias pessoas falarem entre si. Então, você cria uma sala, você pode colocar senha, você pode colocar senha para o administrador, aí várias pessoas que entram dentro daquela sala começam a conversar e fazem reunião. E a grande vantagem, você pode pegar, interligar, vamos por, dois elastics em cidades distintas, e você pegar com uma pessoa de outra cidade, entre dentro da conferência também. Você pode colocar permissões para isso. Ou você colocar até o caso de um fornecedor, você pode ligar para ele e fazer uma transferência para a conferência. Daí ele entra na conferência. Então, tem vários outros recursos. Eles criaram uma conferência permanente, que no caso está sempre no sistema, e o temporário é caso você queira fazer uma reunião de emergência. Então, você cria uma conferência e daí tem um menu que mostra graficamente, você pode selecionar quais os a mais que vão participar da conferência. Ele chama o Romal e quando a pessoa atender, ele já cai dentro da conferência. Isso aqui é a parte de gerenciamento da parte gráfica. Esse aqui também é um outro produto open source, chama FOP, Flash Operator Panel. Ele mostra em tempo real tudo o que está acontecendo no sistema. Ali da primeira coluna lá, extension, que são os ramais do sistema, se vocês observarem, tem alguns botões que estão apagados. esse botão apagado significa que ele está inativo, ele não está nem registrado no sistema. Ou seja, se você ligar para aquele botão, no caso, aquele ramal não vai tocar porque ele está desligado. Aí vai cair no correio de voz caso você programou. Então, isso aqui ele mostra tudo em tempo real, tudo o que está acontecendo no sistema. aqui tem a parte de saídas, tem a parte de vários outros itens, conferências, se você gerou filas. Ele mostra tudo em gráfico em tempo real e tem até a parte de gerenciamento. Existe um cadeado ali que você pode colocar uma senha. Aí se você digitar a senha, vamos por uma ligação que estivesse ativo, ele vai mudar o botão para vermelho. Se você der um duplo clique no botão, ele derruba a ligação. Se você clicar naquele telefone e arrastar para outro telefone, ele faz a transferência. Então, graficamente, você pode fazer esse tipo de recurso. Como ele é todo baseado em software, o asterisk é baseado em software, você tem como programar esse tipo de coisa. Gerenciar toda a telefonia clicando e arrastando. Bom, aqui tem outros recursos do Elastix, no caso, tem a parte de relatórios. Então, tudo o que acontece no sistema, relatórios de ligações, ele registra para você. Então, você tem, no caso, o ramal de origem, o número de destino, quanto tempo ficou, quem que ligou, no caso. Tem até centro de custos, se você quiser classificar, você pode fazer relatórios por áreas de centro de custos. Então, tudo o que está acontecendo no sistema, se foi atendido, se não foi atendido, é ocupado, se o canal está indisponível, ele já gera automaticamente o relatório. ali tem alguns gráficos que eles geraram. Aqui é a parte do e-mail, então, o e-mail tem o post fix, que eu cheguei a comentar, que já vem instalado tudo, você simplesmente, na verdade, já está funcionando. Caso você queira criar um domínio também, você pode criar um domínio da tua empresa, aí você pode gerenciar todos os e-mails da tua empresa dentro do próprio servidor de Elastix. ou se não, ele vai utilizar isso para mandar as mensagens. Caso um correio de voz dê algum problema em algum sistema, você pode programar para ele enviar um e-mail para o administrador para ele avisar o que está acontecendo no sistema. Isso aqui é um módulo do Hilafax. Então, o Hilafax é um outro produto desenvolvido por outra empresa. O que eles fizeram? Eles integraram com Elastix. Então, tem um módulo lá do Asterix, que no caso você cria alguns a mais no padrão IAX modem, no IAX, IAX no caso é um protocolo específico do Asterisk, aí você cria o IAX modem, que seria um modem virtual. Através, então, o Hilafax acha que está mandando para o modem físico, mas na verdade o Asterisk está atendendo e ele reencaminha para o destino e faz vice-versa também esse processo. Então, através disso você converte o Elastix num servidor de fax. então você pode tanto enviar como sendo um e-mail o fax e você recebe também, quando a empresa recebe um fax ele converte isso num e-mail e manda para a pessoa correta. Então, isso se torna um gerenciador de fax também. Aqui tem alguns outros produtos que vem junto com o produto OpenFi, que faz toda a parte de mensagens instantâneas. Ele já vem praticamente pré-instalado, ele só não está ativo o OpenFire porque o OpenFire ele consome bastante processamento. Os outros produtos já vem tudo instalado prontinho para funcionar. O OpenFire é o único produto que ele não vem instalado justamente por causa do consumo de processamento que ele gera. Então, caso você queira ativar ele, basta clicar um botãozinho que ele já simplesmente joga alguns parâmetros de configuração ele já instala no sistema. Então, ele já vem preparado a instalação. Outro módulo é A2 Billing. Toda a parte de tarifação, caso você queira tarifar as ligações, colocar permissões de crédito, saldo por usuário, por funcionário, por área, por departamento, você pode ter um módulo de A2 Billing que faz toda a parte de tarifação. O A2 Billing na verdade é um produto Open Source. Ele foi desenvolvido até para você gerenciar uma operadora VoIP, um provedor VoIP. Então, ele tem muito mais funções também, mas você pode integrar no Elastix para gerenciar os ramais também ou usuários. A parte do Vtargram, que é a parte de gerenciamento de clientes, então você pode cadastrar todos os seus clientes no sistema e a partir do próprio cliente você clica lá no botão e ele já dispara a ligação para você. Então, simplesmente você não precisa discar aquele determinado número ali. Ou quando você recebe uma ligação, você pode integrar para ele descobrir quem está te ligando e pegar no cadastro você já sabe quem está te ligando. Festival, no caso, sintetizador de voz, no caso, para o inglês. Então, caso alguém queira integrar a parte de sintetizador de voz, tem um festival e Lumenvox é para o reconhecimento de voz, no caso, para reconhecer a voz. tem outros produtos ali, no caso, no caso do português, o pessoal tem utilizado muito o produto verbo. É um produto que faz essa parte de sintetização de voz e reconhecimento, no caso, para o português. O festival não tem biblioteca para o português. E a DD11? Esse a DD11 é um dos menus lá, do principal, que são vários produtos que ou pode ser open source ou pode ser até comercial. Então, ali tem um módulo de call center. Então, o pessoal do Elastix desenvolveu um módulo de call center. Então, se você quiser utilizar esse módulo, você só clica no botão ADD11, aí aparece o botãozinho de install. Você clica no install, ele baixa pela internet e instala tudo automaticamente. E aparece já um menuzinho do lado. Então, você pode, se você comprou uma placa da Comp, que é um fabricante aqui do Brasil, lá de Florianópolis. Se você quiser o drive para Comp, você vai e clica no install lá do drive da Comp, ele baixa o drive da Comp e já instala dentro do Elastix. Então, tem a versão FOP2, que é uma versão paga, daquele visualizador gráfico para você gerenciar o sistema. Se você quiser instalar ele, basta clicar no botão. Então, é muito mais fácil para você fazer qualquer tipo de instalação. Tem vários outros módulos, esse RunEx, é no caso para você gerenciar um hotel. Caso você queira instalar esse sistema para funcionar dentro de um hotel ou até no caso de hospitais também. Alguém desenvolveu um módulo que adapta o sistema para essa situação. Que o E-Metrics, que no caso são relatórios voltados para call centers. Call center precisam de diversos outros relatórios. Que o E-Metrics desenvolveu, no caso, um módulo para isso. conferência via web também. Tem vários outros módulos. Então, o que acontece é que existe uma política de desenvolvimento, é só você seguir aquela política, você pode disponibilizar produtos para o E-Metrics. Ou comercial ou gratuito também. E a parte aqui no certificação e o futuro do E-Metrics. Então, recentemente, há uns, mais ou menos, dois, três anos atrás, eles começaram a fazer treinamento a certificações em E-Metrics. Então, praticamente, tem a certificação de engenheiro, de técnico e recentemente eles lançaram a parte de segurança. E o módulo de call center, a parte de certificação de call center, está em desenvolvimento. Logo em breve, no caso, eles vão lançar no mercado. Então, o que acontece? O ECE, no caso, a parte de certificação de engenheiro é uma certificação de cinco dias, no caso, e você faz a prova, no último dia você faz a prova e se você tirar nota 7, você é certificado também. A parte do ECT, no caso, de técnico, são três dias, no caso. Então, o que está acontecendo é que eles já estão começando a certificar o pessoal, justamente por esse pessoal ter um conhecimento para poder configurar corretamente o Elastix. O que acontece é que o Elastix é um produto que integra muitas tecnologias. Então, a pessoa tem que conhecer um pouquinho de Linux, um pouco de telefonia, tem que conhecer a parte do VoIP, conhecer a parte de Asterisk, tem que conhecer um pouco de tudo. Então, o que acontece? Muita gente tem dificuldade para entrar para esse mercado porque são de várias áreas distintas integradas num produto só. Então, por isso que eles estão fazendo essa certificação justamente para o pessoal começar a configurar corretamente esses produtos. Tem muita gente configurando errado e às vezes reclamando que o produto não está funcionando corretamente ou está dando problema. No final, às vezes é um, dois parâmetros que a pessoa configurou erradamente. Então, por isso que eles começaram a fazer essa parte de certificação. E aqui estão todos os tipos de certificações que eles querem desenvolver. Então, tem a parte do ECT ali e a parte do ECE que já foi terminado e a parte de segurança. Então, o próximo módulo que eles vão entregar é a parte de call center. E futuramente tem o módulo de virtualização, o módulo de alta disponibilidade e o módulo para quem quiser fazer desenvolvimento voltado para o Elastix. Para integrar através de ADD11. Então, essa é a ideia deles. Então, a cada seis meses mais ou menos estão lançando outras certificações para o pessoal cada vez se especializar no produto deles. E o que é o futuro do Elastix? Então, a versão atual hoje é a versão 2.3. Tem uma versão 2.4 que está em beta e a versão 3.0 é uma versão alpha. Então, o que acontece nessa versão 3.0? Eles estão mudando muita coisa. Então, eles estão desenvolvendo uma outra interface gráfica. Então, aquele produto que eu mostrei, FreePBX, eles estão desfazendo deles para desenvolver uma outra interface própria, no caso. Por quê? Por causa do suporte a várias organizações. Então, a versão 3.0, o objetivo, o que é? No único Elastix instalado, você pode jogar na nuvem e gerenciar diversas empresas distintas. Então, por isso que eles tiveram que abandonar o FreePBX. A versão, no caso, que hoje é 2.3 e a 2.4 que ainda está em beta, você não consegue gerenciar duas, três organizações diferentes num único produto Elastix instalado. Se você quiser gerenciar dois, três empresas separadas, então, normalmente você tem que criar uma máquina virtual para cada uma, caso você queira gerenciar. Então, essa versão 3.0, eles já estão partindo desse princípio. Então, como a tendência hoje é você jogar tudo na nuvem, a tendência futura é o próprio PBX e IP também estar lá na nuvem. Então, o que vai acontecer? Através da versão 3.0, você vai fazer uma única instalação e gerenciar diversos clientes seus aí, ou empresas que você possui. Então, estão fazendo uma outra interface do usuário, como são eles que estão desenvolvendo toda a interface, então vai ser tudo muito mais integrado. Como hoje eles usam vários produtos em separado, eles têm muito mais dificuldade para fazer essa integração. A nova versão já vai ser baseada no CentOS 6.0, a versão atual usa a versão 5, então eles já estão preparando no CentOS mais recente. Eles estão colocando vários mecanismos de segurança. O que acontece no produtos PBX e IP, Asterisk, Elastix, tem muitos hackers que já estão começando a explorar esse mercado. Até alguns anos atrás, o pessoal não explorava porque o pessoal não conhecia esses produtos. Agora, se você não tomar cuidado, não colocar senhas bem protegidas, o firewall bem configurado, tem pessoas invadindo esses servidores, capturando um ramal, a senha de um ramal, e fazendo milhares de ligações saindo pela telefonia tradicional para o celular. Como, vamos supor, se tem um 1 e 1 configurado dentro da sua central telefônica. Se um hacker invadir, normalmente eles fazem milhares de ligações de um dia para o outro. Então, até você descobrir, ele pode ser até uma ligação internacional, se o plano de discagem permitir. Então, de um dia para o outro, pode ser que gerou 10 mil ligações internacionais. Então, o que acaba acontecendo? Você tem que pagar, arcar com essa despesa que foi gerada através do seu sistema. Então, eles estão desenvolvendo outros mecanismos de segurança para aumentar a questão de segurança nessas centrais telefônicas. Justamente porque a quantidade de ataque tem aumentado muito nos últimos anos. Se você pegar um servidor desse, não proteger direito, jogar na internet, em pouco tempo, eles vão conseguir invadir. Tem que ser bem configurado também. E maior integração entre os componentes. Então, como eles estão desenvolvendo a interface nova, então vai ser bem mais integrados entre vários desses outros produtos. Bom, esse era o último slide. Agora, não sei se vocês têm alguma pergunta sobre o produto. Boa noite. Boa noite. Então, sobre o Elastics, de tudo que você já falou, ele tem também uma interface de texto? O Elastics? Não, tem. O que acontece, tudo fazendo interface texto no asterisk? pode fazer. E dentro da interface do Elastics, eles fizeram um módulo que graficamente você edita o arquivo conf. Então, tem um módulo de tools, aí você entra dentro do diretório barra etc barra asterisk e você lista todos os arquivos do arquivo conf. Então, pela própria interface gráfica, você pode editar todos os arquivos de configuração, sem precisar fazer um SSH e acessar o Linux. Eles já fizeram isso justamente para facilitar. Ok, e tu tem alguma solução para a questão da portabilidade nos celulares? Então, o que acontece a portabilidade, porque portabilidade é uma questão muito específica de cada país. Elastics é um produto internacional. Então, o que acontece, se você quiser implementar portabilidade, você tem que fazer via código. Via código, você consegue fazer, tem rotinas que você testa, que operadora que é, ele te retorna um código e desse código você pega aquela rota que vai para aquela interface por celular daquela mesma operadora. Só que questão da portabilidade, você tem que ter acesso ao banco. O grande problema da portabilidade, não sei se vocês sabem, que o banco é vendido, ele não é gratuito. Então, se você quiser adquirir o banco, se não me engano, é na faixa de R$4.000 a R$5.000 por mês para você manter o banco atualizado. Então, isso é uma exploração, na verdade, porque é uma empresa privada quem gerencia o banco. O correto do banco da portabilidade deveria ser a Anatel, o dono do banco. Então, disponibilizar de graça para todo mundo. Só que o que acontece? Essas empresas, eles estão vendendo isso, porque por uma operadora de telecomunicações, R$4.000 R$5.000 por mês não é nada. Para uma empresa é muito dinheiro. Então, outras empresas que eles pegaram esse banco, eles vendem serviço. Tem alguns empresas, eles te dão até a consulta já feita no Asterisk, eles cobram pouquíssimos centavos por consulta. Então, às vezes, é melhor você pegar uma empresa dessa e contratar isso. Se você não fizer em grande escala, aí você pode usar, fazer a consulta da portabilidade. Mais alguma pergunta? É, caso seja o uso, uma demanda pequena, há possibilidade de fazer o servidor Elastics em um sistema embarcado, por exemplo, Raspberry Pi? Sim, tem muita gente já fazendo isso. O que acontece é que no caso do Elastics, ele não é voltado para esses produtos embarcados, porque normalmente o produto embarcado, o pessoal pega só o código fonte e compila ele, porque aqui tem muitos módulos que no caso tratamento, Mas tem uma distribuição voltada só para isso, só para distribuição embarcado, tá? O que está acontecendo no mercado, como Elastics, o Asterisk, é um produto assim, que ele já está estável já pelo menos há 4, 5 anos. Quem está usando o Asterisk sabe que é um produto já que funciona muito bem. Então tem muitas empresas de centrais telefônicas, eles estão embarcando o Asterisk, montando uma interface gráfica bonita e jogando um produto no mercado como se fosse deles. Tem muitas fabricantes fazendo isso, porque é muito mais fácil para eles manter do que manter uma equipe de momentos centrais. Isso já está ficando muito comum. mais alguma pergunta? Boa noite santo, meu nome é Gerson, estou aqui. Onde? Aqui. Ah, ali. Tá bom. E antigamente nós fizemos alguns testes, ainda era só o Asterisk. Tá. E quebramos a cabeça com zip.conf, não conseguia configurar, mas conseguimos. testamos com um pequeno modem, né? usamos como porta de entrada ali, tinha uma forma de testar. Ainda existe essa possibilidade agora com Elastix? Não, existe assim, o que acontece para quem mexeu com Asterisk no braço, às vezes só para pegar dois a mais conversarem entre si, às vezes a pessoa demorava quase uma semana só para o negócio funcionar. Com Elastix, você gasta 10 minutos para instalar e mais uns 5, 10 minutos para configurar dois a mais já estão funcionando. Ou seja, ficou muito mais fácil, tá? Mas no caso que ele comentou do fax modem é um tal de XMP clone que eles chamam. Então para quem acompanhou quando a Dijon lançou o Asterisk só existia uma placa chamada XMP que na verdade é um fax modem que